Oi gente, boa noite! Hoje é dia 19 de novembro, dia sabe do que? Do combo AP Copa do EXA. É isso mesmo, amanhã começa a Copa, né? E nada melhor do que você já tá preparado aí pra começar com o pé direito, porque esse ano eu tô sentindo que o EXA vem e o APCAP preparou um super combo pra você curtir com a galera. Enquanto o resultado desse sorteio não chega, clique aqui embaixo no botão compartilhar, manda esse vídeo aí pra todo mundo e vamos juntos ver se você aí que comprou durante essa semana no APCAP da sorte vai ganhar esse super... Ela tá emocionada, esse super combo do AP Copa. AP Copa junta, AP Copa que todo brasileiro ama e APCAP da sorte que todo brasileiro ama também. Então se você tá sentindo que o EXA vem e que esse combo também vem pra você, vai comentando aqui no chat, vai interagindo com a galera, porque em instantes a gente vai saber se você foi o grande sortudo ou sortuda dessa vez, né? E o que tem nesse combo, Laís? É muito prêmio. Assim, prêmio que eu nem lembro de cabeça a todos, mas eu sei que tem camisa do Brasil pra você curtir aí com a galera, tem mais de uma. Também tem moto BMW, né produção? Tem moto BMW aí, acertei. Mais um prêmio. Muita coisa boa. Então se você quiser ter esse gostinho do que é estar no Catar, curtindo, esperando pelo EXA, olha aí tudo que tá por vir daqui a pouquinho. Os minutos estão passando e o APCAP marca que é a hora de se preparar para a Copa. E pra você curtir cada jogo como se estivesse no Catar, no próximo sabadão você pode levar um projetor portátil, uma JBL, quatro camisetas do Brasil, um kit churras, dois Samsung Galaxy Z Fold 3, fix de 10 mil e ela, BMW zero quilômetro. E aí, já escalou o Timasso que vai curtir esses prêmios com você? Tudo isso pode ser seu por 10 reais e ainda tem mais três sorteios na semana pra você concorrer. É sorte, é APCAP. É isso aí, chance que não acaba mais um combo completo pra você ficar preparado pro nosso EXA, porque eu sei que ele vem esse ano, eu tô sentindo, você também aí tá sentindo? E tô sentindo mais ainda que esse prêmio vai sair pra uma pessoa que tá com a sorte, ó, aqui. Tá achando que é você? Então vai comentando aqui embaixo. Se você ainda não comprou no APCAP da sorte, QR Code aqui no canto da tela, é só escanear, correr pra nossa loja de aplicativos e garantir a sua chance de concorrer e ganhar aqui no nosso app, tá? Então, não perca essa chance. Todos os nossos sorteios são regulamentados pela SUSEP e também a nossa apuração do resultado é feita com base na quina, tá? O sorteio da loteria, então, das caixas, né? Então, se você quer consultar o regulamento completo, você pode acessar o nosso site www.apcapdasorte.com.br ou então direto no nosso aplicativo APCAP da Sorte, beleza? Nas nossas redes sociais você também consegue ver milhares de ganhadores. Tem gente, assim, todo dia a gente tá postando vídeo de ganhador novo por lá. Então, se você quiser ver a carinha dos nossos ganhadores, é só ir lá no nosso feed do Instagram, arroba APCAP da Sorte e também tem gente nova no pedaço que ganhou e quer falar pra vocês a experiência de ganhar no APCAP da Sorte. Porque quem sabe aí não te incentiva a comprar aquela pautinha de incentivo que você precisava. Vamos ver esse recado. Tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo bem também. Da onde você é? Governador Newton Belo, Maranhão. Maranhão, que legal. E como que você conheceu o APCAP da Sorte? Através das histórias da Mirella, da Gima de Sacração. Sério? Que legal. Faz tempo que você viu? Eu acredito que tem mais ou menos um mês. Aí, eu fui sorteada na trave. Aí, logo em seguida, eu acho que uma semana ou duas semanas depois, eu fui sorteada no Sabadão da Sorte. Sério? Que coisa boa. Que legal saber disso. Quando você viu a Mirella falando do nosso aplicativo, o que você imaginou assim? O que chamou a atenção nele? Só pelas histórias dela, eu não tive como ter certeza se era realmente verdadeiro ou não, né? Então, eu falei, 10 reais, por que não tentar? Eu fui lá e tentei. E deu certo. Chamou a atenção, assim, porque 10 reais e eu já tive sorte nos cupons, que eu primeiro já ganhei o cupom. E, tipo, já me deu mais curiosidade aí. Então, toda semana eu comprava um. Todo dia, na verdade. Todo dia da semana eu comprava um, dois, um, dois. É muito bom saber que você ganhou várias vezes aqui com a gente. O que você fez com o seu prêmio? Você já recebeu? Já. E eu achei engraçado, porque eu comprei, né? E eu, tipo assim, não ganhei. Aí eu fechei o aplicativo. Aí quando deu dia 2 de novembro agora, aí eu entrei no aplicativo, tá lá os 200 reais. Eu não entendi. Eu não tinha entrado mais no aplicativo, né? Aí eu, meu Deus do céu, ia seguir. Aí eu fui assim, vou já saber se é verdade mesmo. Peguei pra tentar transferir pra minha conta e consegui transferir. E eu fiquei muito feliz. Não esperava. Chegou numa ótima hora, porque eu estou sem trabalhar no momento. Olha, próximo final do ano, né? Então, presentão. Presentão antecipado pra você, o sabadão da sorte. E agora, que recado você deixa pra quem não acredita na pick-up da sorte? Eu não acreditava, né? Então, eu agora, depois disso, eu penso assim. Se a gente não arriscar, a gente nunca vai saber se a gente tem sorte ou não. Pra quem não comprou ainda, compre, acredite, porque a sorte vai chegar na sua hora. Muito obrigada. Ficamos muito felizes em saber da sua história. Esperamos aqui te ver mais vezes, tá? Um beijo. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Ó, viu só? Sorte grande, né? Sorte grande que pode ser a sua hoje, daqui a pouquinho. Ó, a produção aqui já me falou que tem resultado liberado. Mas antes, ó, essa é uma semana muito especial, por quê? Amanhã começa a Copa, né? Dia 20 de novembro. E dia 21 de novembro, sabe o que acontece? Retorno das Lives do Apecap da Sorte, segunda temporada, vai estrear dia 21, segunda-feira, meio-dia e trinta, no nosso canal, aqui do YouTube e também do Instagram, no nosso Insta. Multiplataforma, então você pode escolher qual você quer assistir. Se você quer assistir pelo Insta ou se você quer assistir pelo YouTube. Então anota aí na sua agenda, 21 de novembro, segunda-feira, meio-dia e trinta, retorno das Lives do Apecap da Sorte. O Exa, eu sinto que vem, mas ele ainda não chegou. Mas sabe o que chegou? Resultado do Sabadão da Sorte de hoje, dia 19 de novembro. Então vamos ver juntos se você foi o grande sortudo ou sortuda da noite. Boa sorte aí pra você, tô aqui na torcida, igual eu tô pro Brasil ganhar o Exa, tá? Um beijo e até semana que vem. Tchau! Vamos ao Sabadão da Sorte, porque... E o grande sortudo que levou o combo de prêmios é... Ester Mirelli Araújo da C, moradora do Sebastião Maltês de Caraúbas. Final do telefone 8797. E hoje ainda tivemos mais 124 sortudos que bateram na trave, com quatro dezenas. E vão dividir o prêmio de 20 mil reais. Não fique fora dessa. Com apenas 10 reais você pode ganhar prêmios da hora e ainda concorrer ao Dia da Sorte. E um super prêmio no Sabadão da Sorte. Baixe já o aplicativo. É sorte a Apecap. Esse é nosso!